Nesse vídeo de CapCut para computador eu vou te ensinar como fazer o efeito de alma saindo do corpo. Dê uma olhada nesse exemplo que eu fiz aqui. Eu fiz aqui esse vídeo, eu estou deitado, está vendo? Em determinado ponto, veja, observe bem para que você possa entender como é que vai ser a videoaula. E eu vou te ensinar passo a passo, depois eu vou mostrar que dá para fazer pelo celular também em outro vídeo, tá? Nesse vídeo é só para computador. Olha agora, olha o que está acontecendo. Veja, a alma vai levantar, vai ficar olhando o corpo, vai sentar na cama e veja que o corpo vai permanecer do mesmo jeito. Aí veja que eu levanto, eu fico olhando para poder dar um efeito mais legal, como eu estivesse vendo mesmo ali o corpo deitado. Eu levanto, passo na frente da câmera, sento aqui na cadeira, veja, e depois eu levanto e vou embora. Ó, veja só. A todo momento o corpo ficou estático ali na cama. Veja só como é que foi a filmagem. Olha só, vou pegar aqui a filmagem original. Eu deitei na cama, beleza. E aí eu vou ficar estático por um tempo, ó. Depois que eu me ajeitar, eu vou ficar estático. O mais parado possível. Melhor você não mexer, tá bom? Você fica por alguns segundos paradão aí. E depois, deixa eu antecipar aqui um pouquinho o vídeo, que eu fiquei muito tempo. Depois de um tempo, você vai levantar. Aí você vai levantar devagarzinho. E aí você olha assim para a parte da cama, onde estaria você deitado. Você fica olhando para poder dar um efeito legal. Veja isso. E eu vou levantar bem devagar. Eu vou permanecer olhando para o lugar onde eu estava deitado. Veja. Ok. E depois eu vou embora. Então, você vai se filmar mais ou menos desse jeito aí, tá bom? E agora, depois que você fizer a filmagem, a gente vai para o CapCut. Você vai abrir no CapCut. Eu vou aqui criar um novo projeto. E eu vou arrastar o vídeo para cá. Eu vou arrastar ele para dentro do CapCut. Beleza. Agora, eu vou adicionar ele na timeline. Adicionei. E eu vou fazer os cortes, né? Eu vou cortar aqui o pedaço que eu estou me ajeitando. Espera aí. Eu vou tirar o áudio para não atrapalhar. Vou clicar com o botão direito e vou extrair áudio. Vou deletar aqui o áudio. Você depois pode colocar uma música de fundo. Deixa eu posicionar. Aqui. Aqui está bom. E vou Ctrl B para poder dividir. Vou deletar esse pedacinho aqui. E agora, eu preciso ver qual é o ponto do vídeo que eu começo a levantar. Então, deixa eu ver. Aqui. Certo? Então, um pouquinho antes. Aqui. Eu vou dividir exatamente aqui. Então, eu clico Ctrl B para poder dividir. Beleza. E aqui no final, qual o período aqui que eu simplesmente... Deixa eu ver. Aí, tá bom. Aqui. Eu vou desligar a câmera. Então, eu vou deletar aqui um pedacinho final. Quando eu saio de cena, eu posso deletar esse pedacinho aqui do final. Ctrl B para dividir. Delete. Ótimo. Pronto. Eu já tenho o vídeo agora preparado para que eu possa começar a edição. Veja. Eu vou pegar o pedaço em que eu começo a levantar e vou levar para a trilha de cima. E eu vou posicionar ele aqui. Eu vou sobrepor exatamente nesse ponto. Aqui, ó. Eu vou sobrepor para que eu comece a levantar. Ó. Seja nesse ponto aqui. Só que eu vou precisar cobrir essa trilha de baixo aqui todinha. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Nesse pedacinho. Ctrl B. Eu vou dividir. E eu vou agora pegar o indicador de reprodução e levar aqui para o final. Desse pedaço. Clico com o botão direito. Copiar ou Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Veja que ele criou um pedacinho aqui, ó. Repetido. Eu vou levar para a trilha de baixo. Eu vou, ó. Ctrl. Eu vou aqui pegar aqui, ó. Ó. Vou levar aqui para o final. Ctrl V. Ó. Ctrl V. Para poder colar. E novamente, Ctrl V. Beleza. Para poder cobrir todo esse pedacinho aqui do vídeo, né? Que é a parte de cima do vídeo. Senão, não vai ficar legal. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trabalhar apenas com a parte de cima. A gente vai clicar na trilha de cima. E a gente vai primeiro em remover plano de fundo. Aqui, ó. E eu venho na opção. Remoção automática. E vamos aguardar ele remover todo o fundo aqui do vídeo para mim. Claro que, dependendo da iluminação. Veja aqui que eu estou um pouco escuro aqui no meu quarto. A iluminação é importante. A qualidade da câmera é importante. Para que ele faça um recorte mais próximo aí do melhor possível. Vamos dizer assim. Então, eu vou aguardar aqui o processamento terminar. Pronto. Veja que o recorte automático foi concluído. Agora, veja só como é que ficou. Eu vou ocultar a trilha de baixo. Eu vou aqui nesse esconder trilha. E agora você vai visualizar. Olha aqui como é que ficou. Veja que tem alguns defeitos. Mas, tá bom. Depende da qualidade da imagem. Uma iluminação boa para que ele possa fazer o recorte o mais perfeito. Mas, tá bom. Dá para você ter uma ideia de como que vai ficar. Pode ser que você consiga ter um recorte muito melhor do que eu consegui aqui. Eu vou voltar aqui com a trilha. Então, agora o que eu vou fazer é aplicar uma opacidade na trilha de cima. Na trilha do recorte. Eu vou clicar nela. Eu venho aqui em básico e procuro a opção de opacidade. E eu vou diminuir a opacidade. Deixa eu ver para quanto. Eu acho que em 50%. Tá bom. Vamos ver. Olha agora o nosso vídeo como é que ficou. Olha agora. O efeito foi aplicado. Olha que massa. Como eu falei. Dependendo da qualidade do recorte, vai ficar melhor. Você vai ver, vai observar aqui uns defeitos. Mas, não tem problema não. O importante é a ideia aqui para você. Você pode conseguir uma qualidade muito superior ao que eu fiz aqui. Olha só. Levantei. E agora eu vou sentar ali naquela cadeira. Continuo olhando. E pronto. E aí, o nosso efeito está finalizado. Agora basta você exportar o vídeo. Clicando aqui em exportar. Dando o título. Escolhendo a pasta. E exportar. Tá bom. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como fazer esse mesmo efeito no celular. Inscreva-se no canal para você não perder as nossas vídeo-aulas de CapCut para computador e também para celular. Na descrição, mais vídeos de CapCut para você.